Kit de farol de milha que a gente compra pronto na internet. Vale a pena sim ou não? Hoje aqui no canal Upmotors a gente vai olhar esse kit de farol de milha aqui que eu comprei para colocar nesse carro que é um Civic 2004 e a gente vai analisar como são as peças, como é o chicote, como é o botão original que vem de acionamento. Vou ligar na bancada e vou te mostrar exatamente como funciona o kit e vamos analisar se vale a pena ou não. Eu comprei também um kit de LED, super LED, para instalar aqui nesse farolete e a gente vai ver na bancada se ele vai funcionar perfeitamente. Bom, eu sou o Fabio Fiorese, professor do curso de Autoelétrica aqui da Upmotors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto, tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar colocando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele. E se aparecer qualquer dúvida aí sobre algum assunto relacionado à elétrica de carro, é só ir na sua rede social de preferência aí, digital problema e Upmotors do lado, que vai aparecer um vídeo meu aí te explicando exatamente como resolver. Beleza. Eu vou pegar o kit aqui do farol de milha, vou pegar os LEDs também, vou lá na bancada e vou te mostrar como é que ele funciona. Vamos ver se ele é bom mesmo ou não para a gente instalar nesse carro aqui. Beleza. Vamos ver lá então. Iniciando por o que vem aqui dentro da caixa. Tem um plástico aqui, eu vou deixar esse plástico até terminar a instalação lá no carro, tá? Depois eu retiro ele. Esse aqui é o que ele estava dentro, tá? O chicote, o outro farolete, a chave, vou abrir o pacote certinho aqui, se tiver que devolver por algum motivo, eu gosto de sempre colocar dentro do saquinho de volta. E a caixa vai para lá. Vou analisar para ver se os faroletes estão inteiros. Tá bem certinho, viu? Não tem nada de errado, tá? Tudo bem mesmo. Vou colocar o plástico de volta aqui. Vou ver nesse outro aqui. Tá tudo certo. Ah, vou dar uma conferida por trás também. Aqui tem o parafuso de regulagem. Dá para ver que ele tem um suporte aqui, ó. Que ele faz um movimento no farolete. Aqui, ó. Um pouco de folga, tudo bem, né? Pois lá no carro, se ele ficar tremendo, dá para colocar um parafusinho só de calço aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui. Ele tem essa folga porque ele faz a regulagem aqui, né? Para empurrar para trás e para frente. Mas se ele ficar tremendo o farol lá no carro, é só colocar um parafusinho de apoio aqui que ele vai ficar parado. O suporte do encaixe da lâmpada está certo. Está tudo bem. Beleza? Eu sempre gosto de verificar todo o kit primeiro. Se tem algum problema, já descobre antes de ir lá meter a mão no carro, né? Aqui está o chicote. Relé. Relé aqui é 40 amperes. Que nem os relés normal que a gente estuda aí. Só que a posição dos pinos é diferente, tá? Vem os enforca-gato também, se precisar. Ou abraçadeira plástica, né? Eu chamo enforca-gato, mas o nome correto mesmo é abraçadeira plástica. Vamos abrir o chicote aqui para ver como é que é e para ver a espessura dos fios. Depois eu vou ligar ele aqui na bancada também. Vamos botar esse fio para cá. Vamos ver aqui. Vamos ver a cara dos fios aqui. Aqui tem um conector de plug fino. Parece que é o do... Aqui, ó. Cinco pinos finos e cinco pinos finos. Vamos ver se é esse que conecta aqui. Tem um desenho lá dentro, ó. Tem um desenho e fica mais fácil de perceber. Então aqui vai o plug de ligar. Ele tem o buraquinho lá no painel exatamente desse tamanho, tá? Aqui deve ser o relé, né? São quatro pinos. Ligo o relé aqui. Vamos ver lá se ele quer plugar aqui. O plug é bem duro, bem firme. E isso é bom, né? Porque ele deixa a conexão 100% aqui. Legal. Então isso aqui fica dentro do carro. Essa parte aqui. Tá? Aqui, deixa eu ver. Deixa eu colocar. Aqui é onde coleta positivo e negativo para alimentar o sistema. É aqui. Negativo e positivo. Vem com porta fusíveis. Um fusível de 30. É muito grande, né? Eu colocaria um fusível de 15 ou 20 amperes dependendo da lâmpada que vai ser colocada. Se for lâmpada convencional alógena, né? Ele pode colocar um fusível de 20 amperes. Mas como a gente vai colocar o sistema de LED então dá para colocar um fusível de 10 amperes. Até já vou pegar um fusível de 10 amperes porque eu sei que o LED consome pouco. Depois a gente vai fazer um teste também. Eu quero te mostrar quanto que ele consome. Beleza! Então aqui eu sei que é positivo e negativo a chave e o relé agora vamos ver para cá. Aqui eu tenho mais um fio que é um vermelho puro com conector esquisito aqui aparentemente original do carro. Vejo aqui que ele vem no pluguezinho vermelho aqui também. E vejo que aqui também tem dois fios vermelhos. acho que esse aqui é o fio que aciona, né? Que é meia luz ou sinaleira. Então a gente vai fazer um teste para descobrir se esse aqui é meia luz ou sinaleira. Por enquanto fica aqui. Deixa eu tirar o fusível fora. Vou abrir esse outro chicote aqui depois a gente vai ligar esse aqui. Se esse aqui é o que vai para dentro do carro provavelmente esse que eu tenho na mão que eu estou abrindo agora é o que vai para fora. Então eu tenho aqui um fio que é o que a gente vai passar lá para o cofre do motor e vai conectar nesse aqui. Dá para ver que é o padrão aqui. É o mesmo pluguezinho. Conectou aqui. Vem só um fio que é um positivo significa que tem que ter um negativo aqui no chicote externo. vamos ver aqui. Aqui tem um plugue de uma das lâmpadas que é padrão H11 e depois tem o plugue lá para outra lâmpada que também é padrão H11. Vamos ver aqui. Eu tenho um fiozinho com terminal aqui e tem um fio com terminal aqui. Então eu vou abrir um pouco para ficar mais fácil de visualizar aqui. Aqui vai no farolete e aqui é o negativo dessa lâmpada e aqui é o negativo da outra lâmpada. Achei esquisito isso aqui. Se tivesse vindo tudo lá de dentro do carro isso teria sido muito mais fácil. Mas enfim aqui na bancada a gente vai ligar tudo junto. Aqui esses dois negativos e o negativo lá da instalação. Vamos ligar tudo junto. mas lá no carro eu vou analisar depois a fiação lá e se eu achar melhor eu vou ligar o negativo lá dentro e vou passar mais um fio para fora junto com esse azul e lá no cofre do motor fica só o chicote das lâmpadas. E daí assim não tem que ficar pegando o negativo em vários lugares. Vou colocar minha bateria aqui. Positivo. Negativo. E já vou ligar o negativo da minha bateria os meus três pontos de negativo aqui do chicote. Beleza. O positivo vai aqui mas antes eu quero botar as lâmpadas. Vamos ver aqui. Vou abrir o chicote da caixa das lâmpadas. Esse é um sistema de lâmpada super LED modelo H11 que é o que encaixa no farolete aí. Isso aqui não é um reator tá? Isso aqui é só um um estabilizador que é para deixar a energia sempre constante aqui no LED. Ele é bom demora para queimar funciona muito bem consome pouca energia mas ele é sensível a oscilação de energia por isso tem um estabilizador. Tem até uma fitinha dupla face se quiser colar esse estabilizador depois lá no para-choque. Se precisar a gente vai usar. Beleza. Vamos colocar uma lâmpada aqui. Se a gente analisar ela só tem um um tipo de encaixe. então seria assim isso até é bom porque daí não tem como ligar errado. Tá? Aqui ela tem a possibilidade de ficar assim um LED para baixo e um para cima e pelo que eu vi ela dá a volta infinita aqui ó dá para deixar também um para cada lado. Aí depois que tiver instalado lá no carro a gente vai ver se é melhor assim ou assim para luminosidade. Tá? Aqui na bancada tanto faz é só para a gente ver se vai funcionar mesmo. Beleza. Aqui vai um e aqui vai outro. Esse esse sistema de LED aqui ele não utiliza sistema de farol farol de milha desculpa. Esse sistema de farol de milha ele não utiliza nenhum nenhuma capa de proteção porque a lâmpada já tem esse oring de borracha aqui ó borracha então não precisa de nada para ajudar a proteger ele por conta própria ele já já se segura aí e fica firme. Vamos ver se está legal beleza. O bom do farol lente lisa assim é que dá para visualizar a lâmpada lá se ela está encaixada certa. Aqui vou ligar um dos plugues do meu chicote aqui vou conectar aqui ele encaixa dos dois lados então vou ter que ver qual que é o positivo e botar meu fio azul aqui ele diz positivo no chicote aqui e aqui o fio azul aqui e o outro também botar o plástico para não correr o risco de estragar qualquer coisa se ele cai risca e já já estraga o nosso serviço né vou botar o farolete novinho riscado aí aqui positivo e azul beleza agora então eu tenho dois fios aqui para ligar um é o positivo né aqui positivo mesmo do sistema que é o positivo geral que a gente vai ter que identificar lá no carro o positivo que seja mais grosso né vou ligar direitinho aqui para ficar um contato bacana aí beleza liguei ali e agora eu tenho esse outro aqui que é o do sinal eu vou ter que mandar um sinal para ele aqui que é positivo né para que ele não solta vou botar um fiozinho aqui dentro eu tenho as minhas agulhas de teste vou colocar uma agulha lá dentro beleza vamos ver aqui olha dá para ver que não acendeu nada no botão aqui está apagado ainda vou colocar um sinal positivo nesse nesse fio aqui que é o que eu imagino que seja para acionar e liberar para funcionar o farolete aqui como não vem manual no sistema então vou ter que fazer um teste coloquei aqui deixa eu enrolar no positivo aqui beleza lembrando que esse aqui consome pouquíssima energia tá esse aqui é só sinal mesmo ó já vi que acendeu acendeu o ledzinho aqui ó deixa eu soltar o vou soltar o fio aqui ó aí vai dar para perceber que ele vai apagar o led aqui apagou acendeu então é o seguinte eu vou ter que colocar esse fio aqui no sinal da sinaleira então lá no carro quando a sinaleira está ligada o farolete funciona e quando a sinaleira está apagada o farolete não funciona tá iluminou aqui vou pressionar o botão vou ver se ele vai acionar o relé e se ele vai ligar a luzinha aqui né de indicação e ligar os faroletes lá vamos ver deixa eu botar aqui para fazer um escurinho para a luzinha de indicação aqui beleza acendeu a luz de indicação vou apertar de novo apertar de novo apagou a luzinha e apagou os faroletes acionou o relé acionou a luzinha acionou os dois farol de milha aqui ó um outro perfeito apagou acendeu nossa eu ficaria um dia inteiro brincando com isso aqui tá mas não posso tem que trabalhar também né tá seguinte agora tem outra coisa que eu quero falar sobre esse kit de farol de milha que a gente compra pronto na internet tá os faroletes são de qualidade razoável né lógico que não é tão bom quanto o original lógico que a chave não é tão perfeita quanto a original lógico que esse relé não é tão bom quanto aquele relé que a gente usa aí para fazer teste e tudo mais mas é compatível tudo isso aqui funciona tá tá tudo certo dá para instalar isso aqui tudo no carro mas tem um detalhe se for utilizar aqui as lâmpadas convencionais halógenas elas tem 55 watts de potência cada uma o que dá um total de 100 watts para as duas tá as lâmpadas de LED tem muito menos consumo tá elas tem aí mais ou menos 15 watts de consumo cada uma tá contra 55 watts da lâmpada convencional aí o seguinte esse fio positivo tá ele acaba se tornando muito fino para utilizar com lâmpadas convencionais então esse positivo aqui tem que trocar tá daqui do relé ó vermelho aqui do relé até o ponto onde é coletado positivo tem que trocar tem que colocar um fio de 2 milímetros e meio e o fio azul que sai aqui do relé vai lá para fora conecta lá nas duas lâmpadas também tem que trocar e colocar um fio de 2 milímetros e meio até lá na lâmpada tá o pretinho dá para deixar porque tem um para cada lado né tem que trocar mesmo esse aqui porque ele vai alimentar as duas lâmpadas agora como a gente está utilizando os LEDs que consome bem menos nesse caso dá para deixar esse fio que vem tá ele é fino mas para LED é o suficiente então para ter certeza se eu posso manter esse fio ou não eu posso pegar o multímetro colocar ele para a escala de amperes trocar a ponteira para amperes aqui eu tenho vídeo no canal mostrando como a gente faz teste em amperes né aí eu coloco em amperes aí e vou testar qual o consumo de energia que tem esse sistema aqui para fazer isso eu vou tirar aqui o meu cabinho positivo que alimenta o farolete vou deixar ligado direto aqui ó e coloco uma das ponteiras do multímetro aqui no sinal onde eu vou coletar o positivo e a outra ponteira eu coloco lá na bateria aí ó beleza iluminou aqui tá deu zero zero aí de consumo claro porque tá esse ledzinho de indicação aqui não consome praticamente nada nem pega no multímetro agora eu vou ligar o farolete e a gente vai ver qual o consumo de energia que vai dar aí ó liguei o farolete eu tenho 2.6 ampere de consumo de energia e 2 ampere dá tranquilamente para passar nesse fio aqui de 1 milímetro tá só para vocês terem uma noção aí se fossem as lâmpadas convencionais aí ia consumir 5 ampere cada uma eu ia ter 10 ampere de consumo aqui 9.5 10.5 né algo em torno de 10 ampere aí sim eu ia precisar um fio mais grosso como o consumo é baixo posso manter o fio fino tá tranquilamente que não vai ter problema vou desligar aqui vai zerar o consumo alto tá resumo da ópera dá sim para utilizar um kit de farol de milha comprado pronto na internet mas tem que cuidar para quando for utilizar a lâmpada incandescente normal de 55 watts precisa substituir o fio positivo e precisa substituir o fio que vai do relé até lá nas lâmpadas e jamais eu disse jamais se utiliza uma lâmpada de 100 watts num farolete desses comprado no kit pronto da internet tá vai derreter todos os fios vai derreter o relé e vai derreter também o farolete mesmo a estrutura dele não vai aguentar beleza eu fico por aqui então e até já tchau